Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Helio Guimarães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. E, é claro, ao meu lado está ele, Fernando Keller, grande repórter super lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, senhoras e senhores, depois de uma semana de folga, o Ultimate vai realizar o UFC Auxin, evento protagonizado por Arma de Saruquian e Benil Darius na categoria dos Leves. E, é claro, também teremos a presença dele, Davidson Figueiredo, que retorna e faz a sua estreia no Peso Galo, categoria atualmente reinada por Sean O'Malley. E o brasileiro vai enfrentar o perigoso Rob Fontes. E o Melhores Apostas é o oferecimento da Rubet, casa de apostas que patrocina a Charles do Bronx e te oferece mais de 3 mil jogos para você se divertir online. O link está fixado nos comentários. Quando forem apostar, apostem com responsabilidade e sempre sendo maior de 18 anos. E agora, vamos aos destaques do UFC Auxin. Na luta principal, Benil Darius e Arma de Saruquian realizam um confronto em que o vencedor pode ganhar uma disputa de cinturão no Peso Leve. Jalen Turner e Bobby Green, confronto direto de posições no Peso Leve entre atletas que têm por característica a vitória na Via Rápida. Rob Fontes e Davidson Figueiredo, ex-campeão dos Moscas, estreia no Peso Galo contra o número 8 da categoria. Sean Brady e Kelvin Gaston, o Brady defende nona posição nos meio-médios e tenta impedir a ascensão de Gaston, que retorna à divisão após 8 anos. Cleguida e Neto BJJ, confronto coloca frente a frente dois veteranos do UFC. E chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Auxin. Benil Darius e Arma de Saruquian realizam um duelo em que os dois atletas possuem o carro-chefe na luta agarrada, o que é muito bonito de se ver. Mas, Fernando, eu te pergunto, além de bonito, o quão técnico será essa luta principal do UFC Auxin? Bom, Léo, acho que é bem tranquilo dizer que essa vai ser uma das lutas mais técnicas do ano. É um nível realmente nivelado por cima, um nível muito equilibrado entre os dois. Você falou bem, o carro-chefe de ambos é a luta agarrada, mas mesmo tendo essa semelhança, são nuances muito diferentes. Benil Darius é um cara fera no jiu-jitsu, com capacidade de finalização muito grande, enquanto o Arma de Saruquian é um dos caras com mais pressão de wrestling da categoria, talvez atrás apenas do Islama Racheve. É um cara que já botou, inclusive, o próprio campeão para baixo, fez uma luta incrível, tecnicamente, de solo contra o atual campeão no início da carreira dele no UFC. Então, são caras que se assemelham nesse quesito de ter a luta agarrada como carro-chefe, mas tem muitas diferenças na luta agarrada. O Darius é um cara que se vira bem na guarda, se vira bem em qualquer fase ali na luta de chão, com perigo de finalização, enquanto o Saruquian é um cara que bota para baixo para amassar no ground and pound. É um cara muito brutal mesmo, nesse ground and pound, nesse domínio posicional no jogo de chão, principalmente. E, assim, são caras que também se viram muito bem em pé. O Darius melhorou muito. É um cara que já está há muitos anos no UFC, no começo de carreira dele. Ele era visto, essencialmente, como um cara de jiu-jitsu, que não representava muito perigo em pé, mas nessa última sequência de vitórias dele, que foi interrompida pelo Charles Dubron. Ele mostrou uma evolução muito grande, um jogo fino mesmo na luta em pé, sabendo fazer de tudo. Enquanto o Saruquian também tem um jogo muito fluido de trocação, chuta bem, troca bem, testou a trocação dele contra o Neto BJJ. É verdade que tomou um susto ali, desnecessário, talvez. Mas os dois têm o carro-chefe na luta agarrada, com diferenças, mas não duvido que essa luta possa desenvolver também boa parte em pé. Então, são várias nuances, e eu estou muito curioso para ver em qual delas que a luta vai decorrer. É uma luta com várias nuances, e eu estou bem ansioso para assistir. Benil Dariush venceu oito das últimas nove lutas, mas vem de derrota para a chave do Bronx em junho. Três das últimas quatro lutas foram para a decisão dos juízes. Sofreu todas as cinco derrotas da carreira por interrupção, sendo quatro nocautos. Armand Saruquian entra como favorito pela nona vez consecutiva no UFC. De nove lutas no UFC, seis chegaram à decisão dos juízes. Conquistou três das últimas quatro vitórias por nocautos. De fato, é uma luta que estamos muito curiosos para assistir. Então, Fernando, eu tenho que te fazer essa pergunta. E uma das análises mais difíceis de realizar nesse fim de temporada, quem é o favorito para vencer esse confronto crucial no peso leve? Léo, se o MMA fosse um esporte simples, essa resposta era muito fácil, né? Matemática básica. O Tsarukian perdeu com o Ganho, o Dariush ganhou do Ganho, então o Dariush ganha do Tsarukian. Funciona assim? Óbvio que não. O MMA é muito mais complexo do que isso, cada luta é uma luta diferente, né? Então, são várias nuances e várias questões a serem analisadas. Por isso, eu acho que apesar dessa matemática do Tsarukian ter perdido para o Ganho numa luta muito apertada e o Dariush ter vencido o Ganho de forma, com certo domínio, eu ainda acho que o Tsarukian é favorito contra o Dariush, apesar disso. Porque, pelo casamento do jogo dos dois, né? Acho que na luta em pé, o Dariush tem um jogo muito correto, mas o Tsarukian tem mais ferramentas. Tem esse jogo de wrestling que é muito forte do Tsarukian. Não sei se ele vai ter medo do jogo de finalizações do Dariush, o que pode ser um problema. Quando a gente fala de um lutador tão completo quanto o Tsarukian, a gente entra num perigo que é ele sempre parece aceitar lutar no ponto forte do adversário. Ele fez isso contra o Ganho, por exemplo, indo para a luta agarrada contra o Ganho e levou a pior. Fez isso contra o Neto BJJ, aceitando a trocação contra o Neto BJJ, quando ele podia só impor o jogo de wrestling. E tomou um susto, chegou a balançar para o brasileiro. Então, pode ser que ele entre nas armadilhas do Dariush de levar a luta para o chão, de aceitar a guarda do Dariush. Dito isso, eu acho que, mesmo com essa propensão a entrar em armadilha de vez em quando, o Tsarukian, a questão da juventude, são dez anos de diferença praticamente. O momento do Tsarukian, ele tem aquela áurea de que vai chegar no topo da categoria em breve. Está vivendo o auge físico. Então, acho que somado a isso, o Benio Dariush talvez tenha perdido o trem. Acho que ele teve aquela grande sequência de oito vitórias, era para ter disputado o cinturão. Foi injustiçado, de certa forma, pelo ultimate. Viu vários passarem a sua frente na fila, mas acho que ele perdeu o trem. Acho que agora o trem está descarrilhando e acho que o momento é do Tsarukian. Então, é uma luta, como eu falei, cheia, cheia, cheia de nuances, mas dentro dessas nuances, eu conto com favoritismo para o Armando Tsarukian. E chegou a hora de falarmos sobre a luta dele. Davidson Figueiredo faz a sua estreia no Peso Galo e encara Rob Fontes, atual oitavo colocado na categoria. Fernando, o que podemos esperar desse duelo? Quem vai ter a melhor característica para conseguir sair melhor e, quem sabe, garantir a vitória? O norte-americano ou o brasileiro com a sua bagagem de campeão? É isso mesmo que a gente está vendo, né, Léo? Pela primeira vez em mais de três anos, a gente vai ver o Davidson Figueiredo enfrentar alguém que não se chame Brandon Moreno. Ufa! Acabou essa quadrilogia. Agora é uma nova era para o Davidson Figueiredo, uma era no peso galo, mas com um adversário encardido, hein, para a estreia. O Rob Fontes é um cara que a gente sabe a capacidade dele no boxe, que é justamente onde o Davidson mais sofreu, contra o Brandon Moreno. Só que o Rob Fontes, além de ter o boxe muito bom, acho que, tecnicamente, o boxe do Rob Fontes é pior do que o Brandon Moreno. Apesar de ser muito bom, acho que o do Brandon Moreno é um nível ainda um pouco mais alto. Mas o Rob Fontes tem uma vantagem de envergadura importante em relação ao Davidson e tem, sim, um dos melhores jabs de toda a organização. Controla muito as lutas no jab, dificulta muito a entrada na distância dos adversários. E para o Davidson, esse é o ponto crucial. O Davidson tem que dar um jeito de quebrar o jab do Rob Fontes e entrar na distância e transformar isso numa luta que não seja controlada na longa. Aí ele decide se ele vai querer trocar na curta. Não sei também se é a melhor opção. Eu, quem sou eu para falar, né? Mas eu, traçando ali uma estratégia para o Davidson, é tentar encortar a distância, apostar na luta agarrada, usar o wrestling que o Davidson tem, botar para baixo e jiu-jitsu. Porque o Davidson Figueiredo, por mais que, nas lutas contra o Brandon Moreno, isso ficou um pouco adormecido, ele tem um jiu-jitsu muito forte, uma faixa preta. É um cara com oito finalizações na carreira, várias delas dentro do UFC, inclusive, no começo de trajetória dele. Então, acho que tem que recuperar esse velho Davidson do jiu-jitsu para quebrar essa vantagem física do Rob Fontes, a vantagem técnica também no boxe, que eu imagino que seja do norte-americano. Se o Davidson conseguir fazer isso, é um bom caminho. Porém, existe um adversário do outro lado, existe um adversário duríssimo do outro lado, um adversário acostumado com peso do outro lado, um adversário acostumado com a categoria, do outro lado. Dito tudo isso, eu aponto um leve favoritismo para o Rob Fontes, por isso, porque o Davidson sofreu muito com o boxe do Moreno, vai pegar um especialista no boxe, vai pegar um jab muito forte, controla na longa distância. Então, cabe ao Davidson quebrar essa distância. Se ele conseguir, é um ótimo passo, mas como a luta começa, deve começar com o Rob Fontes controlando essa distância, eu aponto um leve favoritismo para o norte-americano, torcida para o brasileiro, mas aqui a gente tem que ser imparcial, então o favoritismo é do Rob Fontes. Rob Fontes perdeu três das últimas quatro lutas, nunca foi nocauteado e sofreu apenas uma finalização na carreira em outubro de 2017. Sete das últimas nove lutas chegaram à decisão dos juízes. Davidson Figueiredo venceu apenas uma das últimas quatro lutas. Apenas duas das últimas oito lutas chegaram à decisão dos juízes. Conquistou quatro das últimas cinco vitórias em menos de um round e meio. E chegou o momento, Ruh! Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o FC Austin. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Dumarães, vamos falar de aposta. Tentando não melhorar o desempenho, que é impossível, visto que gabaritamos o evento, todas as nossas simples, a nossa múltipla bateu também. Então, melhorar não dá. A gente vai tentar manter o aproveitamento de 100% nessa edição, no UFC Austin. E a gente começa, em grande estilo, na luta principal da noite. Armand Saruquian, Benil Dariush. Como eu falei, duelo muito nivelado lá em cima. E eu acho que essa luta dura mais de três rounds e meio, pagando 1,76. São caras que têm a luta agarrada como carro-chefe, também se viram na trocação, muito equilibrada em todos os aspectos. Então, eu imagino um jogo de xadrez, uma espécie de estudo, realmente um tabuleiro de xadrez ali dentro do octógono entre Saruquian e Dariush. Acho que para durar mais de três rounds e meio por 1,76, tem valor. Seguindo com a estreia de Davidson Figueiredo no Peso Galo, aqui a gente vai para mais de dois rounds e meio também, lembrando uma luta de três rounds, pagando 1,79. Por quê? É a estreia do Davidson no Peso Galo, então, naturalmente, vai ter aquele peso, vai ter aquela tensão. É a primeira vez em três anos que ele não está enfrentando o Brandon Moreno, então, vai ter aquela necessidade de se adaptar. O Rob Font nunca foi nocauteado. O Rob Font não é finalizado desde a luta contra o Pedrinho Munhoz em 2017. Foi finalizado uma vez na carreira. Então, é um cara muito resistente. Eu acho que mesmo que o Davidson consiga quebrar essa distância, ele vai ter dificuldade em quebrar o Rob Font de fato. Eu imagino essa luta indo para a decisão dos juízes, para qualquer um dos dois lados, mas vamos apostar aqui em mais de dois rounds e meio, que é mais seguro, tem uma odd de 1,79, que é muito valor. E a mesma aposta de mais de dois rounds e meio vai se repetir na luta entre Sean Brady e Kelvin Gaston. Aqui, as estatísticas falam a nosso favor, né, cara? Se a gente pega as últimas lutas do Kelvin Gaston, praticamente todas foram para a decisão. As últimas quatro foram para a decisão, se eu não me engano, sete das últimas oito foram para a decisão. Do Sean Brady também, de seis lutas dele no UFC, quatro duraram mais de dois rounds e meio. Então, é uma luta que tem muito potencial para durar mais de dois rounds e meio, pagando 1,81. Aqui, a gente está apostando puramente na odd. A odd nos obriga, praticamente, a botar uma moedinha aqui nessa aposta. E pode parecer repetitivo, mas, novamente, a gente vai apostar numa luta over aqui. O Elton Turman e Jared Gooden para durar mais de dois rounds e meio, também pelo retrospecto dos dois, né, cara? O Elton Turman está vindo aí de duas decisões seguidas, é um cara que já tem seis vitórias na decisão, perdeu cinco das sete na decisão, e o Jared Gooden também. É um cara que perde bastante? Perde. São nove derrotas na carreira, mas sete dessas nove derrotas na decisão. Nunca foi finalizado, porque, teoricamente, é o carro-chefe do Elton Turman, que é o Jiu-Jitsu. O Jared Gooden tem a defesa muito forte, foi nocauteado apenas duas vezes. É uma luta que tem muito potencial para durar mais de dois rounds e meio, e a odd é de 1,57. A gente fecha, assim, as apostas simples do UFC Austin, e vamos para a nossa aposta múltipla, que começa com vitória brasileira, vitória do estreante Rodolfo Bellato, contratado pelo Contender Series, contra o Igor Potcheria, pagando 1,24, para abrir bem aqui a nossa aposta múltipla, que vai ter também a luta feminina entre Misha Tate e Julia Avila, mais de dois rounds e meio, pagando 1,37. Seguindo, vitória de Punaheli Soriano, contra o, na minha opinião, limitado Dustin Stoltzfuss, pagando 1,34, já no card principal. Neto BJJ, está vindo dessa derrota contra o Armando Saruquian, mas numa derrota que ele saiu maior, eu acho. Chegou a balançar o de Saruquian, vai enfrentar o veteraníssimo Cleguida, que é a luta dura para todo mundo, mas eu vejo a vitória do Neto BJJ, pagando 1,30, com valor aqui para compor nessa múltipla, que se encerra justamente na luta principal com a vitória de Armando Saruquian sobre Benil Dariush, a vitória da Juventude, a vitória da nova geração contra a velha geração, pagando 1,32. E multiplicando essas odds, a gente chega numa odd total de 3,91 para a nossa aposta múltipla do UFC Austin. Lembrando sempre, responsabilidade na hora da simples, responsabilidade em dobro na hora da múltipla. E antes de encerrarmos, mais uma edição do Melhores Apostas, dessa vez do UFC Austin, eu peço a vocês que estão nos assistindo, deixem aqui nos comentários seus palpites, digam se vocês concordam ou até se vocês discordam das sugestões dadas por Fernando Keller. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos, então fique à vontade para opinar sobre o evento. É claro, o link está fixado nos comentários, ou não forem apostar, apostem sempre com responsabilidade e sempre sendo acima de 18 anos. Bom evento a todos, boa sorte e até a próxima edição.